Eu hoje acordei pensando num sonho que eu tive à noite Sentei-me na cama para pensar num sonho que eu tive No sonho que eu tive No sonho que eu tive Fiquei tanto tempo pensando em tudo que estive sonhando Que por um momento pensei em serenade No sonho que eu tive No sonho que eu tive Soguei que entrei no quintal do vizinho e plantei uma flor No dia seguinte ele estava sorrindo Dizendo que a minha navela chegou E quando eu abri a janela Estava um dia tão lindo No outro quintal do vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho O sonho que eu tive O sonho que eu tive E quando eu abri a janela O dia estava tão lindo No outro quintal do meu vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho O sonho que eu tive 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 O sonho que eu tive